o alho estimula os ácidos gástricos fazendo com que os alimentos sejam devidamente digeridos e absorvidos podemos quase dizer que sem dúvida alguma o alho é um dos remédios naturais mais utilizados em todo o mundo então agora conheça os benefícios que podem contribuir para a sua saúde consumindo apenas um dente de alho todos os dias o alho melhora a circulação sanguínea o alho é rico em vitamina b um composto essencial que reduz os níveis de homocisteína essa substância pouco conhecida é responsável pelo endurecimento dos vasos sanguíneos e nos traz vários problemas como coágulos risco aumentado de trombose e doenças arteriais coronárias o alho é um antibiótico natural com apenas um dente de alho por dia você vai fortalecer o sistema imunológico curar infecções leves promover a cicatrização de feridas e aliviar sintomas de gripes e resfriados o alho é bom para o fígado o alho é acima de tudo um bom desintoxicante do organismo ele nos ajuda a purificar de toxinas além de eliminar parasitas e limpar o organismo de metais pesados como o mercúrio que o fígado não pode processar é rico em vitamina a b e c e estimula funções hepáticas o alho é um poderoso anti-inflamatório natural e consumir um dente de alho por dia ajuda no tratamento para as pessoas que sofrem de fígado gordo os olhos e rosto inchado mau gosto na boca tudo isso pode ser sintomas de que o seu fígado está sobrecarregado nesse caso o alho pode ser de grande ajuda é um bom descongestionante se você tem problema nos pulmões e toda vez que tem um resfriado acaba com os brônquios cheios de catarro e muco o alho será como um bálsamo curador pois é um descongestionante natural e um excelente antibiótico para tratar de problemas pulmonares o alho cuida da pele o alho é rico em antioxidantes que nos permite proteger e regenerar a pele além de estimular a renovação celular e combater a acne para se beneficiar dessas propriedades você só precisa ingerir um dente de alho em jejum seguido de um copo de água reduz os níveis de colesterol o alho contém alicina uma substância muito terapêutica para cuidar do sistema cardiovascular e reduzir o colesterol ruim para quem sofre de anemia o alho eleva as defesas do organismo e nos protege de muitas doenças ele cuida da saúde do nosso sangue e nos fornece várias vitaminas e minerais além de estimular os sucos gástricos que nos permite digerir melhor o ferro bom para o sistema digestivo o alho estimula os ácidos gástricos facilitando que os alimentos sejam devidamente digeridos e absorvidos é importante ressaltar que não é necessário comer uma cabeça inteira de alho todos os dias a chave está no equilíbrio e em conhecer o nosso corpo não exceda as quantidades recomendadas o alho é um anticoagulante natural então se você toma algum medicamento para este propósito é melhor evitar o consumo diário se você sofre com pressão baixa e hipertireoidismo também deve evitar o consumo devido ao seu alto teor de iodo gostou deste vídeo dá um joinha se inscreva no canal e compartilhe com seus seus amigos e até o próximo vídeo